A Lua dos Reis A minha vida eu entrego nas Suas mãos, meu Senhor Pra Te exaltar com todo o meu amor Eu Te louvarei conforme a Sua justiça E cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver Cantarei e contarei as Tuas obras Pois por Tuas mãos foram criados Té, céu e mar em todo o céu Que ineliza Toda fé se lembra a Ti Com grande cor de chuva Pois Tu és Deus Criador Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver E cantarei e contarei as Tuas obras Pois por Tuas mãos foram criados Té, céu e mar em todo o céu Que ineliza Toda fé se lembra a Ti Com grande cor de chuva e luz Pois Tu és Deus Criador Toda fé se lembra a Ti Com grande cor de chuva e luz Pois Tu és Deus Criador A honra A honra A glória A força E o poder ao Rei Jesus E o amor A honra A glória A força E o poder ao Rei A honra Jesus E o amor A honra A glória A glória A força E o poder ao Rei Jesus E o amor A glória A honra A honra A glória A força E o poder ao Rei Jesus E o amor A honra Ao Rei Jesus E o amor A glória A glória A glória A glória A glória Transcrição e Legendas Pedro Negri